A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo jeito, eu vou ter que me apresentar. Isso vai ser interessante. Começar em Hogwarts no quinto ano. Tudo bem. Respire fundo. Ah, olá. Gostaria de dar uma olhada? Não dá pra ver muita coisa de dia. Bom, além de estrelas como Sirius, Canopus, Vega e Arcturus. Eu sou Amity. É um prazer ter você na Corvinal. Nunca conheci alguém que tivesse chegado tão perto de um dragão. É verdade, mas não recomendo. Prazer em conhecê-lo, Amity. Então você gosta de astronomia. Ah, sim. As estrelas têm muito a nos ensinar. Além disso, nada se compara ao ar puro e ao céu noturno da torre. São revigorantes. Você vai adorar astronomia. A professora Chá tem muito conhecimento. Espero ter aulas de astronomia. Parece interessante. Então, tenho boas notícias. Você vai sim estudar astronomia. É disciplina obrigatória no quinto ano. Você vai se encantar pela torre. Além disso, um bom telescópio pode mostrar coisas que você jamais imaginou. Acho que nos vemos na aula, então. Sim! Ah, falando nisso, é melhor eu ir pra minha primeira aula do ano. Nada melhor que o cheiro de pergaminhos novos, né? A gente se vê! Não sei se aqui é o lugar ideal. Eu quero que ele fique no lugar perfeito. Um lugar que ele goste. Mas eu não consigo achar nenhum. Bexigas douradas! Eu quero que ele cresça aqui. Bexigas douradas? É uma expressão que eu inventei. Eu trouxe esse broto de dítano e eu quero que ele fique confortável. Dítanos não são incríveis. Tão pequenos e com tanto poder de cura. Deu pra ver que eu sou louca por plantas. Foi um prazer te conhecer. Ah, o meu nome é Samantha. Prazer em conhecê-la, Samantha. Vai dítano na poção de Wiggenwald? É, sim! Parece que alguém andou estudando poções. Na verdade, o professor Figg me falou da poção Wiggenwald. É claro! Fiquei sabendo que estudou com ele antes das aulas. O Figg é um mistério. Ensina teoria, mas também parece ser muito bom na prática. O professor Figg sabe muito a respeito de... Diferentes tipos de magia. Espero que ele tenha ensinado mais do que a Wiggenwald. Você tem muito conteúdo pra colocar em dia. Afinidade por Herbologia é mais comum na Lufa-Lufa do que na Corvinal, não é? Normalmente, sim. Mas é um costume de família. Temos um terreno cheio dessas belezinhas lá em casa. Pode-se dizer que Herbologia faz parte das minhas raízes. É comum os alunos cultivarem os próprios ingredientes? Ah, é sim! Na verdade, a professora Garlick nos incentiva bastante. E acho que nosso mestre de poções, o professor Sharp, não se importa com a origem dos ingredientes, desde que as poções fiquem perfeitas. Foi um prazer te conhecer, Samantha. Boa sorte com o dítano. Obrigada. Boa sorte pra você também no seu primeiro dia. É só esperar um momento certo. Um momento. Veja isso. Eca! O que é isso? Alguém jogou uma bomba de bosta. Vamos sair daqui. Não era bem isso que eu esperava. Agora já foi. Certo. E o que você esperava? Eu achei que seria mais divertido. Corvinais ficam um pouco apreensivos no primeiro dia de aula. A propósito, sou Everett. Vejo que consegue manter a calma perto desse pessoal, mesmo depois de uma viagem tão intensa. Estou feliz por estar aqui. Quero que as aulas comecem logo. Bom, fico feliz por isso. Sério, não precisa se preocupar. Quase todos os professores são rígidos, mas justos. Veja meu caso. Minhas travessuras não se limitam a jogar bombas de bosta e ainda não me expulsaram. Como? Quase todos os professores são rígidos, mas justos? Ha! Disse sim. Mas é melhor que você tire suas próprias conclusões. Eu costumo passar dos limites. É melhor eu ir antes que descobram que a bomba de bosta era minha. Prazer em conhecer você. Igualmente, Everett. Olá. Novidade da Corvinal. A professora Weasley está te procurando lá fora. É melhor não deixá-la esperando. O professor Black já era terrível antes de cancelar o papel. E a novidade do quinto ano. De onde será que veio? Deve ser estranho mudar de escola tão tarde. De onde é que veio a hora que você consiga estar preso, Bom dia! Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Nons, nomes? Sim, suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Aqui está você. O que é isso? É um guia de campo do mundo, bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora, mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo, vamos fazer um teste. Por aqui. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. Por que não lança revelio no busto e vê os detalhes no guia de campo? Revelio! Revelio! Inteligente, não? Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa, dentro e fora do castelo. Não há tempo a perder. Você precisa ir para as aulas. Ah, bem na honra. Ora, ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Seu guia de campo contém o mapa do castelo. Abram e encontrem o Salão Central. A CIDADE NO BRASIL Você pode chegar mais rápido a vários lugares, a partir do Salão Central. Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui, ao coração da colmeia. Nossa estação Kings Cross, por assim dizer. Isso é tudo por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes, para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. O que aprenderei na aula de feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor Ronen. Ele é um bruxo esperto, divertido e um professor talentoso. Pode me contar mais sobre a aula de defesa contra as artes das trevas? Defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere, ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar auror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Hackett para ensinar essa disciplina aos alunos. A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha e abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Creio também que você aproveitará algumas cervejas amanteigadas com os amigos em breve. Agradeço, professor Weasley. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito o que aprender. Seus professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo, terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Figg conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Sinto muito, professora, mas não aconteceu nada além disso. Hum, o professor Figg disse algo muito parecido. Falando nele, Professor Figg, estávamos falando do senhor. Sim, vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre o lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Ah, receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Hum, fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. Muito bem. Chega de conversa. Tenho uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu guia de campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também, já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos. É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? Eu fiz o meu melhor, mas eu tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ele exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. Abra e dê uma olhada. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio, com aulas e uma viagem a Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso Relicário Misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Revele-o. Você diz que ele não passa uma cabeça inchada? Fui eu. Encolhei a minha alma de uma vez. É sério. Não me olhe assim. É um papo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL As vezes o professor Ronen fala tanto que esquece de terminar a aula. Alguns preferem que ele não continue a aula. As corujas não são bons animais... Aqui. Atrás de você. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Ronen? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora, este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, Srta Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. O que é isso? O que é isso? Akyo! Nada mal. Você aprende rápido Veja um grande potencial, mas lembre-se Potencial não é nada sem prática Continue assim E talvez consiga-se equiparar a senhorita Onai Muito bem, pessoal, por hoje é só Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos E já que o dia está tão belo e adorável Pensei em fazermos uma pequena excursão Sair para um pouco de ar fresco Sigam-me Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos Com certeza os jogadores de quadribol aqui vão concordar Bem, nada melhor que um pouco de esporte Para colocarmos o feitiço convocatório à prova, não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e cessar o feitiço no último instante possível Bom, pense nisso como se fossem bexigas, se quiser Mas em vez de jogar as bolinhas, você as convoca na sua direção O segredo é deslocar a esfera o mais longe possível Mas não mais do que isso, ou ela vai cair Eu poderia continuar explicando a teoria o dia inteiro Mas só se aprende na prática Mostre como se faz Da Akio É isso No Esplêndido Muito bom Acontece com todo mundo Muito bom Pontos para a cor final Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui Você será a cor azul mais uma vez E Senhorita Onai será a vermelha Entendido? Sim, senhor Vamos lá É assim que se faz A Akio Que controle excelente Veja isso Isso Será que é assim? Agora sim Que tal deixarmos isso mais interessante? Acho que esse jogo já está pra lá de interessante Nem fale Chega de conversa Agora foco Vocês vão precisar Essa rodada decide tudo É assim que se faz Não pense que vou começar a facilitar A Akio Veja isso 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 Náquio! Esplêntido! Será que assim... Impressionante! Vocês fizeram um ótimo trabalho! Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Tenho que admitir, acho que subestimei você. Levei semanas para dominar a Akio. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida para cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Que bom ouvir isso. É muita informação de uma vez só. Sem dúvidas. Lembro como me senti quando cheguei. Fui transferida para cá de Uagadou antes do quarto ano. Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui. Quando me dei conta, tínhamos saído de Uganda e já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. O Uagadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Uagadou é a maior do mundo. Então sim, é maior do que Hogwarts. Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada. Sempre me senti em casa. O Uagadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua. Não é bem um castelo, e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar. Essa pergunta pode parecer estranha, mas a magia de lá é igual a daqui? Hum, de modo geral sim. Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui. Isso é bem incomum em Uagadou. Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim. Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva. Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em mãos. Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme. Deixa tudo mais teatral. Não é bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. Sinto falta de Uagadou, mas estou feliz de estar em Hogwarts. Ah, parece que o professor Honin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Claro que você pode usar Acu em humanos. Uma palavrinha. Sim? Bom. Depois que meu irmão aprendeu o feitiço convocatório, era Acu pra lá, Acu pra cá. Os talheres voavam pra todos os lados. Era um perigo. Queria falar comigo, professor? Sim. A primeira aula de feitiços atendeu às suas expectativas. Bom, uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do senhor. Qual é a graça de acontecer o esperado? Você se saiu bem ao superar uma aluna como a senhorita Onai. Agradeço, professor. Eu gostei da disputa. A senhorita Onai é uma exímia competidora, mas acho que ela tem andado um pouco distraída. Pois bem, a professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais. Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando. Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando.